Projeto Pintando o Sete é um projeto importante, desenvolvido pela Gazin. Tanto aqui no município de Rolim de Moura, nos demais lugares também, onde tem as lojas Gazin. A gente vai conversar com a Silvana Batista, que é coordenadora pedagógica aqui do CER, do Centro Educacional de Rolim de Moura, que vai explicar um pouco mais dessa parceria. Gazin e a PAI, na verdade. Silvana, um projeto que para vocês é de suma importância. Exatamente. Então, as lojas Gazin a nível de Brasil fez essa parceria com todas as a PAIs. Onde tem uma loja Gazin e uma PAI, está sendo feita essa parceria. A cada R$ 100 que o cliente compra, R$ 7, ele é doado para a PAI. Que no caso aqui em Rolim de Moura é o Centro Educacional. E isso vem num momento muito importante para a gente, porque todo mundo está vivenciando a pandemia e vendo que não está fácil. E para quem vive de doação, isso tem sido um pouco mais difícil. A gente percebe que as pessoas têm a vontade, querem ajudar, mas não estão com tantas condições. Então, esse momento foi muito rico, muito importante. Essa parceria que vai ajudar a pagar os nossos profissionais que trabalham na área de saúde para os nossos tratamentos com os alunos que estão vindo normalmente para a área de saúde. E temos aqueles também que estão na área da educação, porém no sistema online. Simona, é um valor simbólico, vamos dizer assim, R$ 7, mas de R$ 7 em R$ 7, se torna um valor gigante. Exatamente. Então, a Gazinha fez um portal de transparência também e por lá a gente fica acompanhando já quanto que nós temos. Então, ontem nós estávamos já com uma doação de quase R$ 3 mil. Então, é de R$ 7 em R$ 7, de pouquinho em pouquinho, a gente tem percebido aí já um montante muito bom. E isso vai durar durante todo o mês de julho e a gente acredita que nós vamos ter aí uma boa doação. Os trabalhos aqui no Centro Educacional, mesmo com essa pandemia, eles não pararam, continuam da mesma forma. Então, é preciso pagar energia, pagar água, até mesmo quem trabalha aqui. Exatamente. Então, assim, a demanda continua, as pessoas precisam de fazer fisioterapia, elas precisam do atendimento. E nós temos ofertado esse atendimento, lógico, seguindo os protocolos, fazendo a questão do distanciamento, a higienização. Mas os nossos alunos, eles estão recebendo atendimento na área de saúde normalmente. E, como eu falei, na educação está sendo de forma online. E tudo envolve gastos. Precisamos realmente pagar a energia, a água, o profissional, o salário dele. E é através dessas doações que a gente tem conseguido. Vai ser de muita serventia para nós aqui, muita ajuda, né? Para dar continuidade nas atividades do dia a dia aqui do Centro Educacional. Agora, Nelson, qual seria o número do PIX, para quem está em casa acompanhando a programação, para que ele possa contribuir, estar ajudando vocês? Então, pode ser através do PIX do Centro Educacional, que é pelo CNPJ, que é o 15894306, mil ao contrário, dígito 6, 06. Através desse PIX a pessoa pode contribuir, além do PIX também, se ela quiser ligar aqui e falar, olha, eu quero contribuir, eu quero depositar, também será bem-vindo? Será bem-vindo para o Centro Educacional. Aqui em Rolim de Moura, nós somos três lojas, né? E essas três lojas, as vendas que foram realizadas nas três lojas, a contribuição vai aqui para o Centro Educacional de Rolim de Moura. Nós esperamos aí arrecadar uma boa quantidade aí, né? Para ajudar, porque a gente conhece o trabalho de perto do Centro Educacional aqui de Rolim de Moura, sabe que é um trabalho sério e desenvolve várias pessoas, várias crianças, né? Inclusive nós mesmos, hoje tem um colaborador que foi desenvolvido aqui, né? Pelo Centro Educacional de Rolim de Moura. Então é uma campanha bacana, né? A Gazinha investiu forte nisso daí. A gente espera que outras empresas também aderem a esse projeto. É a primeira vez que a gente faz, né? E a gente quer continuar fazendo, né? E quer que o ano que vem também a gente reforça e faz mais forte ainda, venha mais forte ainda. Nós temos um portal de transparência aí que a população de Rolim de Moura pode estar acompanhando também lá. É só entrar no site www.pintandosetegazin.com.br que você vai conseguir acompanhar em tempo real lá o valor das nossas doações e quanto que está sendo. Você que foi na loja também, adquiriu e realizou a compra, né? No ato da sua compra você pega o seu cupom fiscal e você pega também o recibo de R$ 7,00 que a Gazinha está fazendo essa doação aí para o Centro Educacional de Rolim de Moura. E esse projeto, essa promoção na verdade, ele dura só esse mês agora ou ele vai ter continuidade? Não, o projeto é durante o mês todo de julho, né? Do dia 1º até o dia 30, até o final do mês de julho. Então quem quiser aproveitar e contribuir tem que comprar dentro desse mês? Isso, aqui nós estamos aí em três filiais, uma comigo ali na Norte Sul, outra ali na Guaporé com o gerente Alexandre e outra na Cidade Alta com o gerente Isael. Qualquer uma dessas três unidades que você realizar a sua compra, né? Você vai estar, a Gazinha vai estar doando também, automaticamente você está fazendo sua parcela de contribuição aí.